Ocorrências policiais, oferecimento Gil Dalmar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, Kim 2000 Serraleria e Kim Ferro e Aço, MD Sart, fale com o Cássio, 38246294 e Nevasca, Glicília 253 no bairro Bom Jardim, fábrica de sorvete, Nevasca. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 vális de troca no Gil Tomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, Impatinga, 3821 8870. Bateria KF. E aí parceiro, carro que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gil Tomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Tomar Baterias. Não fique estressado, é Gil Tomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gil Tomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821 8870. MDSAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MDSAT, atendimento em domicílio em todo o vale do aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MDSAT, não fique sem final de TV. Adquira parabólica digital na MDSAT, 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. Quim, terra e aço, tudo para a serralheria você encontra aqui. Perfis, telhas, chapas de aço e galvanume, lambris, calhas e abrasivos em geral. Agora ainda mais completa com ferragem para construção civil. Se você vai construir ou fazer estruturas metálicas na Quim, Ferro e Aço, você encontra o que precisa. Atendemos todo o vale do aço e regiões próximas. Consulte-nos. Solicite o orçamento pelo 31 3827-1911 ou WhatsApp 31 98835-7963. Quim, Ferro e Aço. No bairro Nossa Senhora das Graças, em Coronel Fabriciano, os militares do setor foram informados de um ponto de tráfico de drogas entre as ruas Curvelo e Belo Horizonte. Os militares foram conferir a denúncia e conseguiram abordar o suspeito e apreenderam várias pedras de grato, como informa o Cabo Marques. Durante o patrulhamento recebemos informações que o autor estava traficando ali nas imediações da rua Belo Horizonte com a rua Curvelo no bairro Aparecida do Norte e depois dessas informações abordamos este autor e próximo a ele, nós localizamos em um muro doze pedras de craque, aí por tal situação nós prendemos e conduzimos até a delegacia. Ele já é conhecido a polícia? Sim, já. Já teve outras prisões e outras denúncias de tráfico de drogas no local. Militares foram informados que um homem morador da rua Paraíba, distrito de Cava Grande, no município de Marliéria, estaria de posse de arma de fogo. As equipes em serviço deslocaram para o local indicado e abordaram o denunciado HSS de 29 anos, o qual foi informado sobre as denúncias. De imediato, ele confessou que possuía realmente uma arma de fogo e a entregou à polícia, sendo um revólver calibre 32. Mesmo assim, ele foi detido e conduzido à delegacia de plantão em Patinga para as providências da Polícia Civil. Durante a operação com o objetivo de coibir crimes violentos e tráfico de drogas no distrito de Barra Alegre, em Patinga, as guarnições táticas da PM depararam com um homem em uma moto na rua Geraldo Ricardino. Percebendo a aproximação dos policiais, o suspeito, identificado como Tiago Augusto de Faria, 38 anos, foi visto arreveçando uma sacola para dentro de um lote vago cercado. As guarnições fizeram a abordagem e conseguiram recuperar a sacola e prender o suspeito. Mais detalhes da operação com o repórter J. A participação do cabo Magidi trouxe para o cidadão preso e pesa contra ele o tráfico de drogas e um grande volume de drogas também apreendido. Na tarde desta quarta-feira, estávamos em patrulhamento na região do bairro Barra Alegre, quando em determinado momento visualizamos o indivíduo em atitude suspeita. Então, esse indivíduo percebeu a aproximação policial. Ele pegou uma sacola que está nas suas mãos e arremessou no lote. Nós abordamos ele mediante fundado suspeita e durante a verificação do que havia nessa sacola, nós localizamos duas barras prensadas de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 2 quilos. E em continuidade às diligências, nós vemos o lote de prisão a ele, flagrante dele pelo crime de tráfico de drogas. Com o cão de faro Zyron, que nos apoiou lá, a gente conseguiu localizar mais 42 munições dentre os calibres 38 e 9 milímetros. Além de algumas porções de crack e vários frascos contendo o seu interior, algo semelhante à lança perfume. Sem tropeço, seu nome sem delírio. Meu nome é Thiago Augusto Farias, eu moro no bairro Amalanari. Vim receber um pagamento para poder consertar meu veículo. Nesse trajeto, eu sempre ando com dois capacetes, que eu faço frete de moto, que eu trabalho com parte elétrica, eu pinturo, mas faço frete de moto na Ararvada. Uma moça pediu para me levar ela até certo local que eu não conheço a região, nunca fui na região. Levei ela no local, uns 50 metros do local que ela desceu, eu estava retornando, parei para urinar, porque eu tenho problema de urina solta. No momento que eu parei para urinar, uma viatura me abordou, começou a olhar nos quintais e achou droga. E chamou o cachorro e subiu para os quintais fora e foi achando droga. E estão me responsabilizando por essa droga, querendo dizer que ela é minha. E eu não tenho, não tenho envolvimento com trava de droga, mas mexo com droga. Eu já fui usuário de droga, já fui preso por furto, você entendeu? Mas hoje não, hoje eu vivo outra vida totalmente diferente e agora eles estão me responsabilizando por uma coisa que não é minha. E eu tenho fé em Deus, que eu não devo nada. E existe duas justiças, né? Do homem é de Deus e eu acredito nas duas. Um homicídio foi registrado pela PM na manhã de ontem, na rua João Elias, distrito de Barra Alegre, em Patinga. As informações dão conta que a vítima, identificada por Adão Rodrigues da Silva, de 43 anos, se encontrava próximo de sua oficina de bicicleta quando foi abordado pelo assassino em uma moto de cor prata de arma de fogo em punho. E efetuou vários disparos, atingindo-a na cabeça, no ombro e abdômen. Adão morreu no local e o tenente Veiga, que está à frente dos levantamentos, nos passa mais detalhes. A vítima do homicídio, ele é proprietário de uma oficina de bicicleta, né? E ele estava aí no seu local de trabalho, quando um indivíduo chegou numa motocicleta e efetou diversos disparos contra a vítima. Disparos, a princípio, de pistola, calibre 380. Alguns estojos foram encontrados no local, diversos, de 380. O indivíduo é atingido na cabeça, na axila e, a princípio, também no queixo e abdômen. Esse indivíduo já tinha diversas passagens pela polícia. O fator motivacional, no momento, nós ainda estamos verificando, mas é um indivíduo que já era conhecido no meio policial. De acordo com informações, tem envolvimento com drogas, mas a gente não sabe ainda a motivação desse fato de hoje. O suspeito estaria em que tipo de veículo? Estaria em uma motocicleta e a informação que nós recebemos aí preliminar é que seria uma motocicleta prata, né? Uma motocicleta baixa e prata e seria em um indivíduo. A gente procura aí trabalhar essas informações também e a gente aproveita a oportunidade para dizer para a sociedade, se alguém tiver alguma informação, repassar aí para a polícia militar através do 190 ou através do 181. Como diz aí a frase célebre do Sir Robich Pio, né? A polícia é o povo e o povo é a polícia. Então, informações aí que pessoas têm que nós não temos ainda e contamos com a participação de toda a sociedade. Não precisa identificar. Devido à guerra de gangues dos bairros Bandeirantes, Novo Tempo e Alvorada por disputa pelo tráfico de entorpecentes no município de Timóteo, policiais das equipes táticas da PM fizeram a operação ontem e um dos denunciados pelo tráfico foi localizado e preso em sua casa no bairro Bandeirantes. No quarto dele, debaixo da cama, foi apreendida uma mochila com uma balança de precisão e grande quantidade de droga, pesando mais de um quilo. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de plantão em Batinga com os materiais apreendidos. Ocorrências policiais. Oferecimento Gil Dalmar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, Kim 2000 Serraleria e Kim Ferro e Aço, MD Sate, fale com o Cássio, 3824-6294. E Nevasca, Glicília 253, no bairro Bom Jardim, fábrica de sorvete Nevasca. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de 29 anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia que garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de 119,90 a base de troca. no Gil Dalmar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, em Patinga, 3821-8870. Bateria KF. E aí, parceiro Carpo e Folk, o que está pegando aí? A bateria está aqui no pé. Gil Dalmar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gil Dalmar Baterias. Não fique estressado, é Gil Dalmar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Dalmar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. MD-SAT, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD-SAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MD-SAT. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MD-SAT. Não fique sem sinal de TV. Adquira parabólica digital na MD-SAT. 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. Quim, ferro e aço. Tudo para a serralheria você encontra aqui. Perfis, telhas, chapas de aço e galvanume, lambris, calhas e abrasivos em geral. Agora ainda mais completa com ferragem para construção civil. Se você vai construir ou fazer estruturas metálicas na quim, ferro e aço, você encontra o que precisa. Atendemos todo o Vale do Aço e regiões próximas. Consulte-nos. Solicite o orçamento pelo 31-3827-1911 ou WhatsApp 319-8835-7963. Quim, ferro e aço.